Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai o Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, uma alegria estarmos juntos nesse nosso programa ao vivo. Hoje com um tema um pouco polêmico e um tanto traumático, claro, porque trata-se de uma coisa terrível, o suicídio. Ou seja, é uma palavra que só a evocação da existência dessa realidade já nos faz um pouco tremer. Por que falar de suicídio? Bom, a razão já foi colocada na nossa newsletter e naquilo que está na descrição do programa lá no Facebook ou no live stream, no nosso próprio site. Existe algo de alarmante. O suicídio era uma realidade que estava presente somente nos países mais desenvolvidos. Nós nos acostumamos a ouvir falar de suicídio em sociedades como as sociedades escandinavas ou no Japão. Pelo menos era essa a realidade que se via com clareza durante a maior parte do século XX. No entanto, agora no século XXI, um fenômeno extraordinário começa a acontecer no nosso país, no Brasil. Ou seja, nos últimos cinco anos, as estatísticas revelam que o índice de suicídio no nosso país cresceu em 12%. Ou seja, isso sociologicamente e estatisticamente falando é um crescimento considerável e assustador. O que é que está acontecendo com a sociedade brasileira? E o que é que está acontecendo espiritualmente conosco? Porque o suicídio parece não respeitar fronteiras, nem de classe social, nem de religião. Parece que vai atingindo e desimando a todos. Recentemente, nos exercícios espirituais do meu clero aqui em Cuiabá, na Arquidiocese de Cuiabá, o pregador falava, Dom Paulo Roxo falava de um dado alarmante, do crescimento do número de suicídios, inclusive no clero, ou seja, entre os padres, coisa que seria impensável, até inconcebível anos atrás. O que é que está acontecendo com a sociedade como um todo e também com a igreja de forma mais específica? Então, eu gostaria de conduzir uma reflexão que não se trata de direção espiritual. Trata-se simplesmente de uma análise, porque se nós encontrarmos a raiz, provavelmente poderemos encontrar também os remédios. Então, aqui eu não quero colocar os remédios para tudo, que eu não os tenho, não quero dar a palavra final, quero simplesmente lançar um debate de uma análise pessoal, de uma reflexão pessoal a respeito do tema, porque, coincidentemente, eu já vinha estudando essa realidade já há algum tempo. Bom, vamos começar bem longe. Vamos começar em 1897. Em 1897, aquele que seria o pai da sociologia moderna, Émilie Durkheim, lançou um livro, que era a sua primeira pesquisa sociológica a respeito do suicídio. Le suicide. O suicídio está traduzido para o português, o texto é facilmente acessível, porque está aí à disposição em PDF na internet, e a nossa equipe está colocando texto para você, se você quiser estudar a fundo aquilo que é a tese de Durkheim, a respeito do suicídio. Vejam, eu não quero aqui dizer que eu assino embaixo de todos os achados estatísticos e sociológicos do Durkheim, que já foram também, em parte, contestados por outros sociólogos, e também porque as estatísticas de mais de 100 anos atrás, certamente, não são mais estatísticas que nós possamos achar válidas para o dia de hoje. Ele lançou o livro há tanto tempo, hoje nós temos fenômenos muito diferentes. Mas o Durkheim, ele encontrou uma coisa interessantíssima. Ele encontrou, dentro da análise estatística, o fato de que as pessoas que não têm vínculo familiar forte estão mais propensas a cometer suicídio. Veja, aqui é necessário fazer um parênteses, uma nota de rodapé, para nós entendermos. Nós estamos aqui, nesse programa, e no livro do Durkheim e tudo aquilo que nós iremos tratar depois, quando falarmos de Viktor Frankl e Companhia Limitada, nós estamos aqui falando do suicídio cometido por pessoas, digamos assim, clinicamente dentro da margem de normalidade. Eu não estou falando do suicídio de pessoas com um quadro médico e psiquiátrico severo, ou seja, uma tendência suicida de causa biológica, ou seja, o cérebro da pessoa. Não está em condições de responder de forma saudável. Não. Estou aqui procurando um pouco quais seriam as causas do suicídio dentro de um quadro de uma pessoa aparentemente normal, ou seja, de uma pessoa que, claro, sim, apresenta um certo grau de depressão, mas que não é aquele quadro severo que os cientistas costumam identificar como sendo uma realidade de origem física, ou seja, biológica, às vezes até genética, constitutiva. Estamos falando de outra coisa, estamos falando de um fato de que ou a gente admite que os seres humanos estão numa mutação genética, ou elas estão contraindo uma doença física grave para aumentar essa taxa de suicídio, ou então tem alguma mudança na sociedade. Existe uma mudança social que pode ser observada. É desse tipo de suicídio que nós queremos falar. Ou seja, não estamos falando daquelas pessoas que cometem suicídio por uma doença psiquiátrica médica. Nós estamos falando de pessoas medicamente dentro de um espectro de uma certa normalidade, mas que mesmo assim cometem suicídio. Então, fechado esse parênteses, para delimitar um pouco o nosso universo de investigação, o Durkheim, então, ele chega à conclusão de que existe uma ligação entre o suicídio e a família, ou seja, os vínculos sociais. Ou seja, a linguagem usada por Durkheim é que a pessoa tenha vínculos sociais relevantes. Mas se você for ver depois como ele analisa as estatísticas, você vai ver que na realidade ele está falando de família. Ou seja, ele nota, por exemplo, que os solteiros e os viúvos tendem a ser mais propensos à possibilidade de suicídio. Que pessoas sem filhos tendem mais, principalmente mulheres sem filhos, que pessoas que não têm um vínculo familiar forte têm uma propensão maior. Veja, com isso eu não estou fazendo aqui a apologia ao suicídio, dizendo que se você é solteiro, se você é viúvo, você vai cometer suicídio. não é absolutamente nada disso, eu só estou analisando aqui uma estatística para dizer o seguinte, o aumento da estatística de suicídio parece acompanhar o esfacelamento da família. Porque esse é o fator notável, esse é o fator que nós vemos de algo de considerável na sociedade brasileira. Nós estamos diante do esfacelamento da família. Ou seja, no nosso país, o que nós vemos de uns tempos para cá e aquilo que mudou claramente, sociologicamente, é o seguinte, aumentou o nível do bem-estar do brasileiro, a renda per capita do brasileiro melhorou, apesar de todas as crises econômicas e de todos os problemas. No entanto, o brasileiro, que agora corre mais atrás do dinheiro e que tem um pouco mais de sucesso econômico, pessoal, parece não se importar mais com a família como se importava antigamente. Ou mesmo as pessoas parecem não ter esses vínculos familiares. Por que isto? Então, começamos aqui com uma interrogação, ou seja, o que tem a ver a família com aquilo que seriam os fatores que levariam a pessoa ao suicídio? Saindo deste campo sociológico do Durkheim, nós passamos para o campo psicológico, mais especificamente da logoterapia usando aquilo que foi a experiência do famoso médico, psicólogo, de certa forma também filósofo no campo da antropologia filosófica também, chamado Viktor Frankl, Viktor Emil Frankl. Ele foi aluno de Freud, que nunca ouviu falar de Frankl, ele foi o fundador, iniciador da linha terapêutica da logoterapia e ele descobriu, digamos assim, essa sua nova abordagem psicológica através de uma experiência dolorosa nos campos de concentração. Ele foi prisioneiro no campo de Auschwitz e começou a notar que as pessoas no campo de concentração elas sobreviviam, se elas tinham um sentido, ou seja, um propósito na vida, se havia um sentido transcendente para suas existências. Então, ele testemunha isso daí. A nossa equipe está colocando aí para vocês um link de um vídeo em que o próprio Frankl está dando uma entrevista na África do Sul e ele conversando com essa entrevistadora ele começa a falar da sua experiência no campo de concentração e lá pelo minuto número 13 então se quiser ir direto ao assunto vai lá no minuto 13 depois e veja ele contando a experiência que ele teve com dois companheiros de campo de concentração. Ele por acaso como médico os companheiros do campo de concentração sabiam que ele era médico ele então no espaço curto de tempo ele encontrou dois prisioneiros que pensavam seriamente no suicídio e eles pensavam no suicídio um independente do outro os dois não sabiam essa realidade um do outro e o Frankl ele ouviu um né e depois ouviu o outro independente um do outro. acontece o seguinte que ele ouvindo esses dois perguntou mas por que você está pensando em suicídio e invariavelmente os dois responderam mais ou menos o seguinte é que eu já não espero mais nada da vida e então o Frankl teve uma intuição naquele momento de inverter a pergunta e dizer mas você já se perguntou se na realidade não é a vida que espera algo de você? Ou seja de repente um propósito na vida a vida espera algo de você e isso foi uma espécie diz o Frankl uma espécie de revolução copernicana isso virou de cabeça para baixo os dois aspas pacientes com os quais ele estava conversando e a partir dali eles desistiram do suicídio porque um deles se recordou que tinha uma filha que o aguardava nos Estados Unidos ela tinha conseguido escapar da perseguição nazista emigrando para os Estados Unidos e um um outro dos prisioneiros disse que eles tinham publicado uma coleção de livros de geografia Frankl não sabe dizer com exatidão se era isso mesmo mas que ele então lembra que ele precisava ainda terminar a publicação desta coleção e isso lhe deu um propósito um sentido de vida ou seja a coisa do suicídio eu já não espero mais nada da vida e o Frankl ele põe de cabeça para baixo a pergunta e diz mas você já se perguntou se a questão aqui não é se a vida espera algo de você ou seja meus queridos a vida espera algo de todos nós todos nós temos uma missão ninguém de nós veio a esse mundo por acaso e aqui então eu gostaria de juntar esses dois dados a realidade da família como foi apresentada por Durkheim e a realidade do sentido de vida e do propósito como apresentado pelo logoterapeuta Victor Frankl para dizer o que que existe um fator de saúde psíquica espiritual né mental humana antropológica quando nós estamos inseridos dentro de uma instituição temos uma missão veja o caso do primeiro prisioneiro ele esperava ele já não esperava mais nada da vida quando ele se lembra que ele tem uma filha que espera algo dele ele desiste do suicídio e isso é uma coisa que a maior parte dos terapeutas encontra na clínica ou seja quando você vai tratar de um paciente com tendências suicidas existem duas coisas básicas e fundamentais que seguram a pessoa aqui neste mundo número um a convicção de que se ela se matar ela irá causar um grave sofrimento às pessoas que ela quer bem ou seja vínculo familiar e número dois a convicção religiosa de a pessoa crer que com o suicídio ela não irá encontrar um alívio mas vai encontrar na verdade um tormento eterno como o inferno e essas duas realidades ajudam bastante a segurar os pacientes a não dar invasão a essa tentação a esse ímpeto a esse pensamento suicida bom o fato é o seguinte vamos então aqui juntar todos esses dados veja o que é um ser humano maduro o que é um homem maduro o que é uma mulher madura se nós deixando de lado as questões religiosas mas olhando antropologicamente nós poderíamos dizer que um homem maduro é um pai e uma mulher madura é uma mãe ou seja mas a gente se equivocaria se você dissesse que eu preciso ser pai biológico eu preciso ser mãe biológica para que eu seja pai ou mãe não a realidade do pai ou da mãe é uma realidade também claro baseada baseada claro na biologia porque somente se você é capaz de gerar e procriar é que existe verdadeiramente a paternidade no sentido estrito da palavra é a maternidade mas o que acontece porém o seguinte é que os animais eles não têm família eu costumo dizer e você provavelmente já ouviu isso de mim várias vezes que um macho que vê uma fêmea no cio ele é capaz de ter de acasalar com aquela fêmea mesmo que ela seja a mãe dele a irmã dele ou a filha dele o macho não tem família porque porque é um animal então a realidade da família é uma realidade plenamente humana ou seja de nós seres humanos que somos uma realidade biológica psicológica e espiritual ou seja esse todo do humano o espiritual psicológico e o biológico psicológico aqui eu estou usando a palavra psicológico no sentido moderno da palavra não no sentido propriamente filosófico então essas dimensões são a realidade do humano como um todo e é isso que proporciona a família ou seja se biologicamente existe a procriação mas se psicologicamente existe o afeto do pai e da mãe mas também espiritualmente existe a missão do pai e da mãe então o que é que é um ser humano maduro é um pai é um homem para os outros é uma mãe é uma mulher para os outros se você não é pai se você não é mãe você não amadureceu agora veja o que está acontecendo na nossa sociedade o que está acontecendo é que nós não somos mais pai nem mãe de ninguém né ou seja cada um quer ser feliz eu espero algo da vida mas o que é isso em termos familiares bom quando eu espero algo da vida na verdade eu sou um ser humano infantil porque essa é a postura da criança essa é a postura da criança não necessariamente mimada mas muitas vezes mimada de que ela não tem missão ela espera algo do pai ou da mãe acontece que isto numa criança de 3 anos de idade é uma coisa muito natural isso num adulto de 30 anos já não é tão natural assim ou seja quando você encontra seres humanos com 30 40 50 anos que ainda ficam perguntando mas e eu como é que eu fico ou seja eu preciso de algo para mim e eu me proponho diante da vida esperando algo da vida quando na verdade a vida que espera algo de mim porque eu sou uma missão o que é um pai o pai é um homem para os outros o que é uma mãe é uma mulher para os outros eu tenho uma missão e é isso uma das deficiências que eu vejo eu tenho encontrado isso com muita frequência no confessionário eu não sou psicólogo eu não sou terapeuta eu não atendo as pessoas em clínica mas eu atendo as pessoas no confessionário e a gente vê claramente mulheres e homens com idade já madura queixosos como adolescentes que acabaram de sair da puberdade ou seja essa realidade de que eu não tenho um porquê o Victor Frankl ele cita com frequência aquela frase do Nietzsche que diz assim que o ser humano é capaz de suportar qualquer como desde que ele tenha um porquê ou seja não interessa as condições que você vive na sua vida as condições podem ser bastante desfavoráveis mas se você tiver um sentido e um porquê você é capaz de transcender você é capaz de fazer algo o problema é que as pessoas perderam o sentido e perderam o porquê naquele vídeo que vocês receberam aí o link vocês irão ouvir o Victor Frankl dizer que com relação ao desespero do suicida ele costuma fazer uma equação matemática ou seja D de desespero é igual S mais é aqui com traduzir em português podemos colocar como I tudo bem então desespero é igual a sofrimento insensato ou seja sofrimento sem sentido em inglês ele colocou como M meaningless sem sentido você tem um sofrimento mas você não tem um porquê sofrer sofrer a humanidade inteira sofre e o que é interessante as causas que levam ao suicídio não são o tamanho do sofrimento existem pessoas com sofrimentos enormes muito 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 maiores que jamais pensaram em suicídio e pessoas com sofrimento um sozinho desse tamanho que imediatamente já são acometidas por aquela tentação suicida mas na realidade o que está faltando aqui é o sentido ou seja você sofre mas você não tem porquê sofrer e você não tem porquê sofrer porque você não sabe quem você é ou seja existe uma instituição chamada família que começou a se esfacelar há 300 anos atrás ou seja depois da revolução industrial e digamos assim da invenção do atual sistema financeiro em que as pessoas foram hipnotizadas pelo dinheiro onde as famílias que eram grupos primários onde as pessoas têm vínculo permanente ou seja um grupo primário é aquele onde eu sou eu mesmo depois de morto ou seja se eu sou pai eu sou pai mesmo depois de morrer se alguém é meu irmão ele é meu irmão mesmo depois de morto alguém é meu filho é meu filho mesmo depois de morto o grupo primário as pessoas não são descartáveis nos grupos secundários porém as pessoas começam a ser descartáveis as pessoas começam a ser assim não pertencentes àquele grupo agora você veja quando você encontra pessoas que número um já na sua origem familiar já vem de uma família esfacelada onde o vínculo entre as pessoas é muito frágil tudo gira ao redor dos interesses e interesses econômicos e brigas de herança de quem tem mais quem tem menos quem foi que ganha mais ou ganha menos bom essa é uma família que foi se tornando empresa deixou de ser família a família vira empresa e a empresa é um grupo secundário no grupo secundário as pessoas são descartáveis as pessoas são um CPF as pessoas podem ser descartadas porque se você não faz bem o seu trabalho na empresa eu despeço você e contrato um outro então assim as pessoas vão ficando descartáveis os filhos são descartáveis pelo aborto os cônjuges são descartáveis pelo divórcio os pais são descartáveis pela eutanásia ou pelo auxílio de velhos a família vai ficando descartável totalmente descartável a família torna-se uma empresa então nesse tipo de família que a família se tornou uma empresa muitas vezes a pessoa vem desta família esfacelada dessa família que deixou um vazio bom então se você vem desse tipo de família o que acontece é que você não está condenado a não ser família você pode se vingar e dizer assim eu vou ser o pai que eu não tive eu vou ser a mãe que eu não tive eu vou ser o irmão que eu não tive e aí você assumir a sua missão assumir o seu propósito porque a vida espera algo de você a vida espera que você seja um pai seja um homem que derrama seu sangue para levar os seus filhos para o céu a vida espera que você seja mãe ou seja uma mulher que derrama o seu sangue para levar os seus filhos para o céu mas aqui entra aquele outro dado empírico né dos consultórios de psicólogos falando com alguns psicólogos eles vieram dizer padre exatamente o suicídio a gente consegue segurar as pessoas exatamente por esses dois vínculos a questão familiar que eu aqui estou explicando em termos de missão sentido e a questão do inferno ou seja de que a pessoa ela se detém diante da possibilidade do suicídio porque ela crê que se ela se matar o sofrimento será pior por causa do inferno as convicções religiosas aliás o próprio Durkheim ele chegou à conclusão naquela época atenção não hoje naquela época que os católicos cometiam suicídio menos do que os protestantes por que isso? o que é que mudou na igreja católica se até agora padres estão cometendo suicídio? bom mudou o seguinte entre várias coisas mudou que as pessoas já não creem mais no inferno ou seja é um dogma da igreja católica é um dogma incontestável e no entanto eu já vi miseravelmente alguns irmãos sacerdotes caírem caírem mesmo a partir da convicção teológica errada de que o inferno não existe ali aquilo que parecia uma ideia agradável de libertação onde você se livra de uma condenação eterna porque Deus é misericórdia foi exatamente ali que houve a grande depressão por quê? por várias razões primeiro porque você perde o sentido da missão se não existe mais o inferno se você não tem que salvar as almas por que você é padre? você é simplesmente um organizador de comunidade só que é um organizador de comunidade com dificuldade séria você não tem aspas família você é celibatário e aqui está a realidade o padre historicamente a instituição do sacerdócio como a igreja o conhece há dois mil anos o padre é pai a palavra padre quer dizer exatamente isso ele é pai ele é pai de uma família por quê? mas como ele é pai? ele é pai se ele der o seu sangue para levar os seus filhos para o céu mas se ele não tem mais missionariedade se você é somente um organizador de comunidade paciência assim a gente fica meio constrangido de ver por exemplo alguns sacerdotes que com seus cinquenta anos de idade se vestem e se comportam como adolescentes como jovens que ficam idolatrando uma eterna juventude não é? mas isso psicologicamente e espiritualmente parece bastante complicado por quê? porque é claro se você aos cinquenta anos não é pai de ninguém você não tem razão para levantar da cama de manhã não tem ninguém esperando por você se você não tem uma família pela qual você é responsável é responsável para levar para o céu então a questão aqui não é tanto da condenação do inferno mas é exatamente o contrário do esforço de levar as pessoas para o céu se você diz que não existe inferno não existe mais esforço missionário acabou para que você quer converter as pessoas se as pessoas nunca se perderão e aí começa você ter um sacerdócio sem sentido e isto que se vê no sacerdócio acontece também nas famílias as pessoas não querem mais ter filhos e por que as pessoas não querem mais ter filhos? porque uma das principais realidades de um pai e de uma mãe é dar sentido de vida para os seus filhos ajudar os seus filhos a buscar o seu sentido de vida mas se você não tem sentido de vida para você você vai querer colocar um filho no mundo como você quer colocar um filho no mundo se você não tem sentido de vida nem para você mas se você olha para você mesmo como um homem você homem casado se você olha para você mesmo como um homem que vê o mundo para derramar o seu sangue e levar os seus filhos para o céu você tem missão e se você não tem filhos biológicos faça-os espiritualmente não faltam almas que esperam por alguém que derrame o seu sangue para levá-los para o céu essa missionariedade esse ardor essa realidade que não é do sacerdote somente mas é de todo cristão é de todo pai de toda mãe se você é mãe você é uma mulher que nasceu para os outros eu já citei aqui algumas vezes aquele atendimento que me surpreendeu de uma senhora casada com dois filhos adolescentes que falava queixosa dizendo assim padre o meu marido atrapalha a minha vida os meus filhos atrapalham a minha vida eu disse jocosamente tinha confiança suficiente para dizer isso disse minha filha o seu problema é que você acha que tem vida meus filhos atrapalham a minha vida meu marido atrapalha a minha vida você acha que você tem vida você não tem vida sua ou seja ela acha que ela é ainda aquela mulher solteira que está aqui que tem a sua vida e agora tem o marido e os filhos atrapalhando mas não é isso sua vida é missão a vida é missão a nossa vida é para os outros se você não vê se você não espera mais nada da vida não quer dizer que a vida não espere de você e espera desde sempre a vida espera de você que você dê a sua vida derrame o seu sangue para levar os seus filhos para o céu derrame o seu sangue para levar a sua família para o céu e aqui então você vê claramente que as coisas se iluminam se iluminam porque porque então você não é para você você não se pertence o seu sofrimento ele vai continuar existindo em alguns maior em outros menor mas o que é diferencial não é o tamanho do sofrimento mas a presença ou a ausência de sentido para o sofrimento a coisa não é o que você sofre nem como você vive mas o porquê você sofre o porquê você vive ou seja você tem que dar um propósito e aqui que está o dom do Espírito Santo o dom do Espírito Santo que nos transforma em vítimas redentoras transformar a dor em amor essa é a beleza então quando nós nos enxergamos como o sacrifício de um homem para os filhos o sacrifício de uma mulher para os filhos a vida fica bem diferente e aí você vê que existem vínculos familiares exatamente a destruição da família vai destruindo o sentido de missão o sentido de propósito o sentido de porquê da existência das pessoas e isso é uma realidade constitutiva do ser humano porque Deus nos fez para sermos família porque nós seremos família com Ele no céu precisamos desde já ser família aqui na terra então quer dizer que existe algo de muito grave quando a instituição familiar ou as instituições que deveriam ser família começam a deixar de ser família existe uma reflexão a ser feita a respeito desse fenômeno de padres que cometem suicídio nós temos uma reflexão número um institucional porque nosso Senhor Jesus Cristo fundou a igreja como sendo família e se a diocese a congregação o presbitério no qual o sacerdote está inserido não é família ele não tem vínculo nós começamos a dar razão a Voltaire que no seu sarcasmo anticlerical dizia assim que os padres vivem sem se conhecer assim eles se encontram sem se saudar vivem sem se conhecer e morrem sem se chorar ou seja ele já notava ali né uma desagregação do tecido família dentro da própria igreja não digo que seja assim sempre e nem digo que deva ser assim não estou aqui fazendo nenhuma acusação estou aqui simplesmente fazendo uma reflexão e dizendo padres amigos vamos ser famílias uns com os outros né um presbitério precisa ser uma família quando nós então derramamos o sangue para levar o outro para o céu eis aí a característica de uma família espiritual essa é a beleza quando nós temos vínculo quando por exemplo numa fila de confessionário eu não tenho simplesmente uma fila para me me livrar daquelas pessoas né como um funcionário público que precisa carimbar papéis o mais rápido possível para render mas eu encontro ali filhos pelos quais eu sou responsável responsável pela salvação deles e se encontra um caso um pouco mais difícil eu preciso marcar um atendimento dizer olha nós estamos aqui no confessionário você está aí ajoelhado do outro lado da grade mas eu quero oferecer para você um encontro que nós possamos resolver esse problema juntos deixa eu falar com você vamos lá vejo que o seu caso é grave e então levar a pessoa a conversão levar a pessoa verdadeiramente a uma mudança de vida ou então chegar e dizer olha venha confessar semana que vem outra vez você precisa se confessar com mais frequência ao invés de simplesmente tocar para frente eu estou tratando aqui da questão dos sacerdotes porque estou falando de mim fica mais fácil falar de mim de ver as tentações que eu tenho de eu mesmo fugir da realidade da família e me comportar como um funcionário público para falar para você leigo para você não entrar na sua casa abrir a porta da sua casa esmagado como se você fosse encontrar um fardo você quer puxa vida trabalhei o dia inteiro atrás de dinheiro 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 agora chego em casa eu quero paz me deixem em paz me deixem em paz mas não você entrou em casa e ali começou o sentido da vida porque porque você correu atrás de dinheiro sua família não é uma empresa você precisa gastar tempo com seus filhos com sua esposa com seu marido porque nós precisamos ir juntos para o céu não é não é uma coisa que atrapalha você não sua família não atrapalha você sua família é a sua missão sua família porque a sua família é a vida que espera algo de você e com isso então a gente vê que esta esse vazio existencial que dá origem às tentações suicidas ele desaparece porque você tem ali uma instituição a instituição família que espera algo de você e que lhe provoca encontrar um sentido uma missão algo transcendente se você procurar a felicidade somente sua longe de sua família independente de sua família você não irá encontrá-la mas se você procurar a felicidade do outro e der a sua vida para levar seus filhos suas filhas sua esposa seu esposo seu cônjuge para o céu para os seus irmãos para o céu então você encontrou missão missão tem sentido é a felicidade do outro não é então aqui que está esse é o mal-estar de nossa civilização para plagiar aqui um título do Freud o verdadeiro mal-estar da nossa civilização é esta falta de sentido se você quiser saber um pouco porque é que isso está acontecendo com as famílias eu aconselho você a assistir um vídeo de um programa ao vivo onde eu falo da mão invisível que está destruindo a família ou seja essa hipnose pelo dinheiro que está destruindo a família eu mostro concretamente que exatamente de 300 anos para cá começou essa dinâmica de nós enxergarmos de outra forma a vida familiar e de outra forma a vida uns com os outros então é um pouco essa a reflexão que eu queria partilhar com vocês no dia de hoje é nós compreendermos verdadeiramente esta realidade eu preciso entender que todo pai toda mãe é digamos assim sacerdote e vítima assim como todo padre é sacerdote e vítima é interessante que nós perdemos essa noção São Paulo os Efésios diz assim dos pais de família pai de família pai não está falando dos padres está está falando de você casado maridos amai vossas esposas como Cristo amou a igreja como é que Cristo amou a igreja como vítima imolada derramou o sangue dele para salvar a igreja então todo pai de família é sacerdote e vítima para defender sua família essa é a realidade assim como todo sacerdote ordenado deve ser muito mais por causa de sua configuração a Cristo então aí vem a pergunta puxa a vida por que você quer tirar a sua vida você não precisa tirar a sua vida você só precisa dar a sua vida você não vai perdê-la então perca com um propósito não é essa aqui a suprema diferença não é entre o suicídio e a doação da vida as pessoas que são tentadas com o suicídio são pessoas que na realidade perderam de vista o fato de que a vida foi feita para ser dada e não para ser tirada eu não estou aqui para tirar a minha vida eu estou aqui para dar a minha vida e dar a vida não é um suicídio em conta gotas dar a vida é a plenitude da vida porque é o que dá sentido e o que realmente nos traz alegria diz aí a beleza de ter uma vida plena e cheia de sentido humanamente falando quando nós então pegamos essa realidade e iluminamos com a luz do Cristo fica muito mais fulgurante e aí nós vemos a luz da Páscoa nós vemos que essa quaresma que é esse nosso caminhar neste mundo aqui um dia irá triunfar na luz da Páscoa nós todos 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 somos aquele filho pródigo que no seu pecado no seu egoísmo diz puxa vida longe da família o que é que quis o filho pródigo ele quis dinheiro o sentido da vida dele foi ter dinheiro para gozar a vida então ele diz dá-me a parte que me cabe da herança e ele vai fascinado alucinado pelo aspas sistema financeiro hipnotizado pelo dinheiro ele vai e gasta todos os seus bens com prostitutas ele cai em si e diz vou voltar para a casa do meu pai vou voltar para ser família outra vez para ter sentido de vida nesta família e então nós caminhamos para a casa do pai essa é a longa quaresma dessa existência essa existência é uma grande caminhada uma caminhada sofrida sim porque nós maltrapilhos com fome cansados vamos atravessar esta grande jornada na direção da casa do pai mas um dia virá a grande Páscoa virá a Páscoa definitiva em que o pai estará esperando por cada um de nós e vendo o filho que vinha à distância o pai lhe correu ao encontro e se jogou no seu pescoço e disse filho vamos matar um novilho meu filho estava morto e voltou à vida quando é que ele voltou à vida? quando ele resolveu doar a vida ao seu pai veja que belo ele diz eu vou voltar para casa vou pedir pai trata-me como um empregado ele vai doar a vida ele vai servir o pai meu filho estava morto e voltou à vida quando ele começou a dar à vida dar à vida não nos mata dar à vida nos ressuscita dar à vida dá sentido para a nossa existência que belo que belo ser pai ser pai biológico numa família ou ser pai espiritual se Deus não lhe deu a graça da paternidade biológica ou se você é chamado para uma consagração celibatária mais ainda se você é chamado ao sacerdócio são meus filhos são meus filhos que alegria que alegria sermos família que alegria ter você aqui nessa noite para juntos como famílias refletirmos que alegria a gente poder aqui pensar pensar seriamente a respeito dessas questões tão assim dramáticas e dar um sentido de vida sim não espere nada da vida é a vida que espera algo de você sobretudo a vida com V maiúsculo que é Deus espera algo de você não tire sua vida dê a sua vida Deus abençoe você em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo amém 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 amém